Olá, professora Sirlene Poupio, secretária da Projan, disse que a sociedade social dos poetas vai ganhar um DVD com todas as apresentações, disse a ela que melhor também está gravando a sociedade dos poetas presente no evento 14ª Noite Cultural da Projan, Ginásio dos Portos, Osmar Panis, Jandai do Sul, Paraná, Brasil. Aproximadamente 20 horas. Ou melhor, 20 horas e 30 minutos. Aproximadamente 20 horas. Aproximadamente 21 horas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.